Não é pronto terminei não, tá? Pronto escolhi. Duplicar. Meu plano era colocar em volta tudo, só que eu acho que só nas beiradinhas fica mais da hora, hein? Pra ser bem honesto com vocês. Vamos ver como é que fica aqui, opa, acho que... Talvez fique bacana. Só que aqui a gente vai ter que fazer assim, né? Ok, gostei. Gostei demais. Vamos dar aquele play magnífico. Ficou legal, mano? Consegui vincular a conta do Amazon com a Twitch. Valeu pela dica. E troquei o nick. É nóis. Mano, valeu aí. O animal morreu. Ah, eu sei. Chama o veterinário aí, mano. Tipo, ah, eu sei. Foda-se. É... Como tá de animal aqui, temos bastante animal. Puxa, a gente tem uma fêmea só. Não, temos algumas fêmeas e uma delas tá... Prenha, aliás. Ah, e a fêmea prenhou? Não prenhou, né, mano? É foda. Urso, panda... Demora pra esses trem, né? Lobo morreu. Urso foi trocado e deixou de zoológico. Ok. Vamos ver como é que estão nossas crobas aqui. É, tem muita croba aqui, mano. Nele, você vai ser trocado. Desculpa. Nele. Você vai embora. Como é que tá aqui? Saúde social baixíssima também. Vocês vão embora. Saúde social ba... Nossa senhora. Vocês vão embora. E aqui? Lucuziones. Ah, se bem que a saúde social dos caras tá de boa. Como é que é o grupo social das crobas, mano? Vamos ver aqui. É... De 1 a 5. Ok, tá de boa. Uma delas tá prenha. Vamos fazer o seguinte. Já que uma já tá prenha... Vamos... Vamos tirar os... Os idosos daqui, vai. Por isso que eles são bonitos. A pressa inimiga da perfeição. Na verdade é porque eles são uns preguiçosos mesmo. Que nem com a ajuda humana os malditos se reproduzem, né? Pelo visto. Eu não tenho certeza não, mas eram os rumores que falavam dos pandas aí. Pode ser só a intriga dos ussopar dessa parada, mas... Eu tinha ouvido falar nesse trem aí. Era. E aí? Oi. Oi. Beleza. Aqui a gente vai fazer mais um habitat. Habitat. Se bem que talvez a gente precise de mais espaço pra água e etrelicidade. Não. Se a gente fizer aqui, ainda vai tá suave em lanave, mano. É. A gente pode fazer mais um habitat aqui. Um habitat aqui. Vai ficar um pouquinho estreito, né? Se bem que vai ficar tão estreito quanto esse. Só que vai ficar mais... É... Largo, né? Não. Estreito, comprido. Yes. Era isso que eu queria falar. Pesquisa veterinária. A gente vai tentar fazer... Ele leu... É... Daqui a pouco eu vejo direito o que que é. Ahn... Lodge de bebidas. E antes que perguntem, sim. Eu tô falando errado de sacanagem. Ahn... Vamos ver aqui o que que a gente precisa mesmo, porque eu já esqueci. É guepardo? É, guepardo. Daqui a pouco a gente vê, então, os guepardos. Pesquisa veterinária pronta. Maravilha. Aliás, cadê nossa sala de descanso? É essa aqui, né? Sala dos funcionários. Eu esqueci de upgrade-a ela. A gente vai colocar a saúde dos funcionários. Curso de RP. Sala de descanso. Essa é essa daqui, né? Ferimento grave, descoberto. Por quê, mano? O que que tá rolando, velho? Chamar o veterinário. Eu chamei o veterinário pra você? Chamei. Caraca, só as tretas, mano. Que isso? Que absurdo. Beleza. Pra não ficar certinho aqui, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai vir aqui e colocar... Opa. Alinhar a grade. Alinhar a grade. Aí. Eu vou puxar dois. Né? Só pra gente não ficar super retinho. Eu acho que fica legal. Do 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 do. Aí a gente dá um double down aqui em cima. A gente pode vir double down aqui também. Eu acho que fica legal. Lobo ocidental Estaprenha Nice, bem legal Beleza, você tá aí Pesquisa veterinária, beleza Perfeito, galera Vamos tentar pegar uns Gaps O que é Gapton? Gepardo, mano, vocês tem que aprender os trem Aí, mano O que você tá fazendo? O pad Urso de co... Mano, por que que estão... Antes não anunciavam isso, não, mano Eu, hein Estão prestes a acasalar Tipo, what? Os bichos olham pra gente e falam Mano, que porra é essa? Dá pra parar com isso aí? Ah, concreto Ó, tem de concreto, mano Será que a de concreto é mais da hora do que a de tijolo, mano? Porque a de tijolo eu não acho lá Se bem que isso daqui não é tijolo Isso daqui é de tijolo Vamos fazer uma de concreto A gente já usou umas palavras diferentes pra fazer a dos lobos aqui A gente podia ter feito diferente aqui nos crocodilos também, mano Será que alguém vai se irritar comigo falando errado desse jeito, mano? Espero que sim Ai, ai Ah, vou estar prestes a dar luz A inspetora chega daqui a seis meses Eu nem vi o aval da inspetora, né Daqui a pouco a gente dá uma olhada Pra ver o que que ela tava falando do nosso zoológico Yeah, baby Maravilha Aqui vai ser dos guepardos A gente precisa Colocar uma porta, né Porta, portão, porteira A gente vai fazer virado pra cá A gente pode até fazer aqui mesmo Se a gente conseguir, né Aí Ligou Ligou Perfeito Vamos ver qual o tamanho disso aqui Terreno 1752 A gente tem bastante Problema dos guepardos aqui Provavelmente a gente não vai ter Deixa eu tirar isso daqui primeiro, vai A gente não vai ter dinheiro pra comprar nenhum deles Esse é o pequeno problema, né Sempre é um problema isso aí Vê Pesquisa veterinária tá pronta Ah, tá Vamos em troca de animais Mercado de animais Filtro De animais Guepardo, né Que é o nome Nossa, podia dar pra digitar, né Guepardo Aqui Ok Ok, a gente consegue comprar Um Bostinha Putz, se a gente conseguisse Qual a sua idade, hein 5.5 anos Eu não vou te adotar não Porque eu não sei quanto você vive Você vive até 14 anos Eu acho que não vale a pena a gente comprar agora o guepardo, não Vamos esperar até a gente ter dinheiro pra comprar os dois Será que a gente... Deixa eu ver Se existe guepardo Por dinheiro Eu acho que não Filtro de aços É Como imaginado Não tem, né Então aqui a gente vai fazer o seguinte A gente vai fazer Deixa eu ver Deixa eu tirar o filtro daqui Vou definir Vamos Vamos Redefinir aqui também Fazer uns Flamingo Não, não quero Flamingo Também não quero Cabras Será que a gente Acha umas hienas? Hiena é legal Deixa eu ver Deixa eu ver se a gente acha umas hienas Vai Chega de bengala Tartaruga Panda Hipopótamo Inrala Hipopótamo Pigmeu Não Hiena malhada As hienas de academia Ah Tem Algumas Vamos ver aqui Você Tá, vamos adotar você E adotar você Quer saber? Eu vou na loucura Mano Não vou mandar pra Pra parada não Vamos Vamos transferir Diretão Se der ruim Mano Deu ruim Vamos transferir Jogo Você Eu tava clicando no lugar errado Desculpa Jogo Não era sua culpa Cara Vamos colocar a parada Mais devagar aqui Até chegar o outro Eu tenho que clicar em você E dar uma olhada No Zoopédia também Que eu não olhei Ok 1100 e não sei quantos Eu acho que a gente Tem espaço suficiente Dois machos E até duas fêmeas Ok Matriacal Nepotista Ok Vamos lá Tem o suficiente Certo Cadê a outra Hiena Que devia estar aqui Beleza Mas tá chegando ali Contato social Beleza A gente vai ter que Primeiro Ajeitar o terreno Porque isso é muito importante Muito bonito Muito cantante Beleza A varíola Do crocodilo De não sei o que lá E a gente vai ter que mudar Algumas pesquisas também Mais lojas de bebidas Pra gente Mudar não Mas vai ter que colocar Pra Pesquisar as hienas aqui Vamos Pesquisar isso aqui Você pesquisa isso aqui A gente colocou Mais oficinas Colocou né Eu coloquei mais uma oficina Aqui É Coloquei Beleza Vamos começar a pintar O terreno Terreno Grama curta Eles querem Bastante Tirar essa neve Daqui né A gente quer um pouquinho De terra A gente quer terra leve Vamos colocar terra leve Colocar a intensidade Um pouquinho menor aqui Ainda tá muito grande A gente passa um pouquinho De terra assim Vai tirando A grama né Parece que a gente Nem tá pintando Mas tá E daí eu acho Que fica um pouquinho Mais realista Fazendo assim Porque daí Não fica Muito óbvio Que alguém Chegou e pintou Que nem a gente Fez em todos os outros Aqui Aqui eu vou Querer colocar um pouquinho De terra batida Terra pesada Quer dizer Desculpa Só onde O cara Sempre entra Aqui Pra trocar As coisas O resto Tudo tá De boas Não precisa De lugar Pra nadar Eu não vou Colocar Mas a gente Vai encher De árvores Se bem que A cobertura Deles é bem Baixa Na verdade Se a gente Quisesse A gente Nem precisava Colocar nada Aqui Tá ligado Porque Aqui eles Já estão Perfeitos Só que A gente Sempre quer Decorar um Pouquinho Pra ficar Mais agradável Ficar tão Lindo Quanto os outros Antes da gente Continuar isso aqui Deixa eu lembrar De fazer Um lugar De olhar Desse aqui Que eu esqueci Vamos lá Caminhos Vamos Deletar Tudo isso aqui Vamos Alinhar A grade Pode ser Essa grade Aqui Vamos subir Né Porque isso daqui Além de servir De ponto Muito legal Pra galera Observar Ainda serve Nossa Tô pensando Fazer uma parada Meio louca Se bem que Não ia ficar Legal não Ainda serve De Abrigo Pra Os bichinhos Será que A gente consegue Fazer um assim Mano Só que Daí A gente teria Que descer Mais radicalmente Vamos Eu acho Que pode Ficar Legal Daí A gente Alinha A grade Aqui A gente Ainda Consegue Fazer Coisa Aqui Debaixo Eu acho Que a gente Tipo Consegui Até Consegue Né Só que Não é Muito Bacana Se bem Que Fica Legal Até Mais 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 Ok Beleza Fizemos É bom Que fica Todos Um diferente Do outro Não fica Tudo igual E dá Uma variedade Massa Pro Zoológico Beleza Vamos em natureza Eles são Bioma África Que que é isso Ok Bioma África Ou Bioma Padaria E Continente África Beleza Eu quero Colocar Um Baobá Provavelmente Isso já Vai Pegar Boa Parte Da Cobertura Ai Minha Orelha Acácia Colocar Umas Arverizinhas Mais Pequenininhas Não Aqui Eu vou Deixar Para Usar Bastante Pedra Vamos Colocar As Plantas Mais Para Esse Lado Ok A gente Pode Usar Umas Acácias Menor Aqui Balbá Tudo é Gigante Né Mano Olha Só Como Dessas Árvores Não Não Vou Colocar Mais Um Desse Não É Muito Grande De Aí Essas Daqui São Um Pouco Mais Da hora Um Beleza Beleza O resto Eu acho Que eu vou Colocar De Vamos Uma vez Que eu queria Colocar uns Arbustinhos Para que eu coloque Desses Tchau 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 Vamos lá. Ok, aí você coloca uns arbustinhos diferentões, aí você volta aqui, o que eu fiz, com esse botão, porque aparentemente eu tinha prendido alguma coisa em algum lugar, alguma coisa em algum lugar é perfeito, né? A gente pode colocar aqui mesmo, em vez de circular a parada, a gente coloca já no meio da árvore. Fica nice, manos. Vamos ver se tem um arbustinho diferente pra vocês. Tem. Vamos fazer um pouquinho maior. Aí, fica nice, manos. Olha aí. Beleza. Perfeito. Perfeito talvez seja um exagero? Talvez. Mas vai ser o que a gente vai usar e vai ser o que a gente vai usar, mano. Beleza. Aqui a gente vai fazer... Opa. Vamos tirar a África daqui. Vai fazer de novo uma estrutura de suporte aqui, feita de pedras. Pedra sobre pedras. E vai ficar bem bacaninha. Vai ficar bem da hora. Vai ser onde as hienas vão dormir. E eu acho que vai ficar bem legal. Beleza. Nossa, pensei que aquela pedra ali fosse a maior, mas tem uma maior ainda. E vai ficar bem bacana. Aí, uma pedrinha. Yes. E daí a gente já vem em Habitat. Coloca umas caninhas aqui. Cadê? Canas e abrigos. Ahn... Perfeito. E é isso aí. Aqui. Se bem que aqui a gente pode colocar vidro, só que vai ser um péssimo lugar pra ver os bichos, né? Mas tudo bem. Onde que a gente vai colocar lugar pra ver os bichos? Enfim. Vamos colocar aqui hiena. Hiena, hiena, hiena. Hiena malhada. O que a gente tem pra hiena já? A gente tem um lugar pra elas comerem. Ok. A gente vai comer sempre perto de um ponto de vista. Tem um ponto de vista aqui e o outro ponto de vista a gente vai deixar aqui. E beber água a gente vai colocar pra cá porque tem o nosso filtro de água pra cá. Então, é bom colocar o negócio de água perto. Vamos colocar dois pra ficar bonitinho. Perfeito. Itens de whatever's. Daí a gente pode espalhar isso daqui pelo habitat. Nossa, tem muita coisa já desbloqueada. Porque, pelo visto, eles dividem muita coisa com os cachorros, né? Comedor rotativo. Eu vou colocar... Na verdade, o comedor rotativo eu vou colocar aqui também. Negócio com... Negócio de sangue. Isso daqui é uma pinhata em forma de zebra que eu acho muito bonitinha. Tudo bem que ela vai morrer, mas... De boas. E um saco com aroma boladex. Que a gente pode pôr aqui. Perfeito. Provavelmente seria interessante a gente colocar mais umas predas por aqui também, né? Vamos colocar mais umas predas espalhadas por aqui. Só umas formações rochosas. Pô, mas eu fiquei com aquele flamingo na cabeça, hein, mano? A gente não tem nenhuma ave ainda aqui no... Nosso zoológico. Vamos dar um play. Maravilha. Tá perfeito, galera. Eles não precisam de mais nada nessa vida. Tá a coisa mais linda. Obviamente que não tá perfeito ainda porque a gente não colocou instala... A gente não colocou instalações, não colocou vrido, não colocou nada interessante ainda. Mas a gente vai retificar isso agora mesmo. Aqui a gente coloca coisa. Vamos zoom pra cá. E aqui a gente coloca coisa. A gente vai colocar o quê? Vrido? Espelhado? Eu acho que é o que fica mais legal, pra ser sincero, sabia? Qual que vocês preferem? Qual que vocês acham mais da hora? Vocês acham mais da hora com janela assim ou uma parada toda de vidro? Vocês acham mais bonito full vidro? E aí a gente pode fazer o seguinte. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos ver. Aqui a gente vai dividir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não sei, eu realmente prefiro as janelas. Eu acho que fica mais da hora. Mas os dois são legais. Vamos lá. Instalações. Instalações. Alto-falantes e educação. Let's, let's go! H, 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 H. Dá pra parar de fazer isso? Muito obrigado. De nada. Eu vou colocar um H aqui também. Um H. Um H de educação aqui. Hum, aqui vai ficar complicado de colocar alto-falante, hein? Hum, aqui a gente não colocou nada, né? Vamos mudar isso daqui logo, antes que eu me esqueça. Aqui a gente pode colocar full vidro, então. Pronto. Quando eles forem beber água, coisa do gênero, dá pra ver. Perfeito. Perfeito. Ok.